Vamos estar com o Rogério Charraz, não percam o concerto dele, dia 26 de Maio, no São Jorge, em Lisboa. Rebaixas ao Vim! Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Não tenhas medo dos cúbicos Mesmo que seja tão duro Ter à frente a noite inteira Vou cantar para tu dormir E até tu conseguir Fico à tua cabeça Para que fiques descansado E não durmas assustada Vou deixar a luz acesa E assim podes ter certeza Que não há sombra malvada Que te apanha de surpresa Que não fiques assim no cara triste O que dói nunca desiste Até mais malvada E nada cai mais No rumo do chão Tristeza não é feitio E o calor depois do frio É tão certo como o verão Por maior que seja frio Por maior que seja frio Tu vais ver que tens saído Essa dor no coração Mesmo que tudo pareça Não ter pés nem ter cabeça Mete fé no que eu te juro Eu vou estar aqui por perto E não há nada mais certo Que amanhã depois do escuro Não fiques assim no cara triste O que dói nunca desiste Até mais malvada E nada cai mais E nada cai mais No rumo do chão Não fiques assim no cara triste O que dói nunca desiste E até mais não E nada cai mais fundo do que o chão E nada cai mais fundo do que o chão E nada cai mais fundo do que o chão E nada cai mais fundo do que o chão Forma o chão Para abenço E nada cai mais fundo do que o chão No rumo do que o chão Com o chão E nada a gente mata Obrigado.